Música Canção Nova abraça São Paulo Canção Nova abraça São Paulo Abraça você Canção Nova abraça São Paulo Abraça você Eu de Janeiro junto com a Rádio América Abraçamos São Paulo e abraçamos você Canção Nova abraça São Paulo e abraça você Canção Nova abraça São Paulo Abraça você Canção Nova abraça São Paulo E abraça você Canção Nova abraça São Paulo Abraça você Canção Nova abraça São Paulo Abraça você Canção Nova abraça São Paulo E abraça você! Canção Nova abraça São Paulo E abraça você! Canção Nova abraça São Paulo E abraça você! Fala galera, nós somos a Fraternidade São João Paulo II E nós estamos aqui no Abraça São Paulo É uma alegria muito grande nós estarmos aqui Uma experiência única, extraordinária Esse nome Abraça São Paulo nos recorda dessa verdade De que nosso Deus é um Deus de ternura, de amor Que nos abraça E além disso, é muito bom nós estarmos de volta Finalmente presencialmente juntos aqui no Abraça São Paulo E a alegria sentir esse calor humano Esse povo que reza junto, que reza em comunidade Porque afinal de contas nós somos igreja católica E igreja católica é comunidade É amor fraterno e é sobretudo amor a Deus Então eu espero que seja também Uma experiência muito grande pra você, extraordinária de Deus E que você seja alimentado de alguma forma Por essa experiência que nós vivemos aqui, viu? Deus abençoe a Fraternidade João Paulo II, amo a vocês O coração da gente se alegra Nessa manhã, na hora da adoração E me emocionei por saber o que a Canção Nova passou nesse período Não podendo estar junto daqueles que são o maior alvo da evangelização da Canção Nova Que são as pessoas, que são as almas, né? Então hoje é um dia de celebrar a vitória de Deus nas nossas vidas Depois desse tempo tão difícil que nós passamos Na certeza de que é tempo de abraçar de novo Abraçar porque o povo precisa desse carinho O povo precisa dessa força O povo precisa desse amor Que a Canção Nova está externalizando nesse evento tão lindo Ver esse ginásio cheio é certeza de que Deus é fiel Ele não nos abandonou Olá, eu sou Pedro Pinheiro da Comunidade Canção Nova do Ministério Amor e Adoração E eu sou Amanda Carvalho, também parte do Ministério Amor e Adoração da Canção Nova Pra nós é uma grande alegria poder estar aqui no Abraça São Paulo depois de dois anos Sem um abraça presencial, né? Ver o povo de Deus cantando, ver o povo de Deus rezando É o nosso maior presente E poder de fato abraçar esse povo A maior graça que nós podemos ter nesse tempo É isso mesmo, nós como nome, né? Nosso nome já é Amor e Adoração Hoje iniciamos com a adoração, foi espetacular Mais tarde vamos estar também na Santa Missa Tá sendo uma experiência incrível Sempre estar com o povo de Deus É uma experiência muito boa Então, depois de dois anos Sem Abraça São Paulo presencial É uma alegria muito grande Nós estávamos na expectativa desse momento Desse retorno com este grande evento Aqui da Missão Canção Nova em São Paulo Eu participei os últimos dois anos com a graça de Deus Embora fosse, foi online, né? Mas é diferente quando estamos aqui com o povo É diferente quando tem você conosco Essa graça de Deus vai transbordando de um coração para o outro, né? E esperamos que o Senhor possa conduzir este tempo E nos levar a viver muitos abraços presenciais Porque nada como um abraço pertinho, né? Nada como um abraço com você participando conosco Então, no meu coração hoje Muita gratidão Depois de muita oração, muita expectativa Enfim, hoje nós podemos experimentar juntos esta graça Ei gente, a paz aqui é Marília Melo Depois de dois anos Estamos aqui no Abraça São Paulo 2022 Eu estava com saudade de celebrar este encontro tremendo Que acontece todo ano em São Paulo Presencialmente E olha, a experiência é linda A experiência é de muita bênção, de muita graça Eu acabei de ministrar no show aqui no Abraça São Paulo E foi tremendo ver as pessoas cantando, rezando Essa experiência é maravilhosa E eu convido você que não pode participar presencialmente este ano Para que você possa, o ano que vem, estar conosco, se Deus quiser Atenção, Canção Nova em São Paulo Eu vou ser o entrevistador aqui deste dia Missionário Shalom aqui No Abraça São Paulo Gustavo, fala pra gente Eu já sei que o show foi muito bom Porque eu estava lá junto com você Mas dizem, o que você achou desse show maravilhoso? Foi uma alegria celebrar os nossos 40 anos de comunidade Vendo esse povo de São Paulo Cantando a música oferta Aquilo que o nosso fundador escreveu para o Papa João Paulo II Agora se torna voz, né? E canção no coração do povo de São Paulo E isso com certeza é sinal de um evangelho concreto De uma vida ofertada por amor a Deus Então, foi renovar a minha vida vocacional hoje aqui E o fervor da galera é o nosso presente de 40 anos É muito legal, uma alegria do povo Dá muito sentido a nossa oferta Foi bom demais Brincadeiras à parte, aqui o Missionário Shalom A gente queria mandar um grande abraço para você Foi muito bom estar aqui no Abraça São Paulo Com toda a juventude aqui de São Paulo Uma grande alegria Deus abençoe a todos Shalom Que alegria, povo de Deus Eu, Padre Fábio Lima, venho aqui para poder expressar A grande alegria de nós estarmos aqui reunidos Depois de dois anos de lutas, desafios Dizer o quanto que o nosso coração se alegra De poder realizar essa retomada Numa maneira e de um jeito novo E é por isso que a Canção Nova Esse grande presente de Deus Para a nossa cidade de São Paulo Traz para nós uma edição nova do Abraça São Paulo Quero assim expressar a minha grande alegria E poder dizer o quanto que o meu coração Tem sido enriquecido neste dia Por todo o carinho Por toda a providência de Deus E de maneira especial por ver A presença do nosso povo de Deus Que alegria ver nosso povo Reunido, rezando, cantando E de maneira muito especial Sendo tocado por aquele que é o Senhor da nossa vida Que Deus abençoe Que possamos a cada dia Repletos de esperança Deixarmos que a graça E o poder de Deus Continue a se manifestar na nossa vida Lembre-se sempre Deus tem projeto de felicidade para a tua vida Foram dois anos sem poder se abraçar Não é verdade? Praticamente foi assim que a gente viveu Nesse tempo da pandemia A gente teve que manter um distanciamento E não foi diferente dos nossos encontros Aqui em São Paulo e no Brasil inteiro Então voltar hoje Para um encontro cristão católico Promovido pela Canção Nova Na capital do estado de São Paulo Ou seja, em São Paulo Com esse título Abraça São Paulo Realmente é de muita alegria Por quê? Porque a gente vive a experiência De sermos abraçados Por aquele que nunca deixou de nos abraçar Mesmo na época de pandemia Que foi nosso Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo A Virgem Maria O nosso Deus maravilhoso Mas é muito bom poder abraçar uns aos outros Para mim foi uma alegria estar com vocês Nesse dia aqui no Abraça São Paulo 2022 É uma satisfação muito grande voltar aqui ao ginásio do Ibirapuera Que foi palco de tantos eventos do Canção Nova Abraça São Paulo E perceber tanta gente Esse lugar cheio Essa alegria E sobretudo a presença de Deus Gente Nós estamos celebrando a presença de Deus No meio dessa cidade Levando o abraço de Deus A tantos quanto dele necessitam aqui Na capital paulista E a Canção Nova está em festa Está em festa Porque de fato Você de toda a capital Você de todo o Brasil Pelo sistema Canção Nova de Comunicação Está vivendo conosco Essa experiência E recebendo esse abraço de Deus Que cura Que levanta E que liberta de todo o mal Olha eu não sei nem dizer para você com palavras Mas eu me sinto tão bem aqui E é tão bom estar aqui É uma alegria mesmo Vamos conferir a querida participação No nosso povo de Deus Pela graça de Deus Eu tive a oportunidade de participar de todos os eventos Abraça São Paulo né E trabalho como voluntário sempre né Agora infelizmente por esse ano Por um motivo de saúde Eu não pude trabalhar né Mas estou aqui bebendo da graça de Deus Esse momento maravilhoso É até difícil de expressar o que nós estamos sentindo né Poder reviver tudo aquilo que nós já vivemos Há tantas vezes Achei maravilhoso Recebi também a unção de Deus né Falando comigo Graças a Deus Estou muito feliz Estou muito feliz Esses momentos estão fortalecendo bastante a gente É muito importante a gente retomar a nossa fé Em comunidade, em comunhão É muito importante para fortalecer a nossa fé Estou amando É muito importante a gente É muito importante a gente É muito importante a gente Você acompanhou um pouquinho como foi este evento do Canção Nova Abraça São Paulo 2022 E é claro que a gente espera que você esteja no de 2023 pessoalmente Caso você não pôde isso, acompanhou pela TV Canção Nova É uma alegria estar com você toda quarta-feira aqui E até a próxima, se Deus quiser E até a próxima, se Deus quiser